E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor aqui da Queda Livre, tamo aqui com o Carlos, e aí Carlos, beleza? Beleza, mano. Tá todo equipado aí, velho, o que você tá indo fazer? Boa de paraquedas. Você vai se jogar de um avião, velho. Isso aí. Coisa de louco, fala aí. Não. Ah, velho, é assim, qualquer um. Céu azul, Queda Livre, é nóis, ó, bom talto. Tá treinado, já sabe o que fazer, né, velho? Quando eu bater aqui no teu ombro, ó, teto, 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 abre o braço. Dá um alô aqui pra mim. Tá aí pro seu brother, né, velho? É, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, tá aí, velho, até a volta. Valeu. Vamos nessa? Nessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mano, é a hora, é a hora, é a hora. E aí, mano, é a hora, é a hora. E aí, mano, é a hora, é a hora. E aí, é bom ou não é? É bom pra caralho, todo mundo tem que pular. É isso aí, velho, é nóis. Cadar livre é bom demais? É isso aí, gente? É isso aí. É isso aí, gente?